Grande abraço para você que se liga no canal DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Didé na Área. É claro e evidente que o canal DNA foi feito para a gente falar de futebol, trazer informação, notícia, opinião, resenhar com todos vocês que também são apaixonados por futebol como eu, mas é claro e evidente também que não podemos deixar passar tudo isso que vem acontecendo em relação ao Vini Júnior lá na Espanha. É claro que está todo mundo batendo na mesma tecla, trazendo vídeos, trazendo imagens de tudo que aconteceu e a questão não é nem essa aqui no canal DNA, acho que é muito importante sim trazer imagens, trazer entrevistas, repercussão só que o objetivo desse vídeo é tudo que vai acontecer daqui para frente. Carla Tielotti, parabéns, você mandou muito bem na coletiva, eu não quero falar de futebol, eu quero falar de tudo isso que vem acontecendo com o menino. A gente já sabe que a gente pode contar com algumas pessoas responsáveis em relação ao futebol e outras nem tanto, como alguns repórteres, setoristas que buscavam algum tipo de situação diferente do ideal, o próprio presidente da La Liga com declarações até mesmo ofensivas, como se o Vinícius Júnior tivesse culpa de alguma coisa. Mas tudo isso já foi muito falado. O que eu gostaria de saber é o que poderia acontecer daqui para frente. Será que o Real Madrid está abraçando o Vinícius Júnior da maneira que tinha que abraçar? Já falei aqui que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que isso acontece. Inclusive a TV do clube soltou um vídeo aqui do presidente Florentino Pérez recebendo ali o Vinícius Júnior na sua sala, trocando uma ideia, mas o que vai acontecer de concreto? Qual atitude vai ser tomada para tentar combater esse mal? Que não é só na Espanha não, em todo mundo existe racismo. Inclusive aqui no Brasil são muitos os atos que a gente já acompanhou e acompanha toda hora. Então vai aqui a nossa solidariedade ao Vinícius Júnior, espero que você continue independente de qualquer coisa. E outra situação, no Real Madrid ou em outro lugar. Poxa, você tem que sair do Real Madrid, você tem que ir para outro time. Essa situação vai te acompanhar por todos os lugares. Infelizmente o ser humano não deu certo, Vinícius Júnior, mas que você nunca pediu favor para ninguém. Você é um menino com muito talento, você é um menino que conquistou tudo que conquistou pela sua força de vontade, pelo apoio da sua família e única e exclusivamente pelo seu talento. Beleza? Então continue independente do lugar, independente do que falam, porque você é um menino de ouro. Tá bom? Se inscreva aqui no canal DNA, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, porque aqui a gente fala de todos os times e traz todas as informações para vocês, tá bom? Grande abraço, tamo junto e é nóis!